Olha só pessoal, que maravilha pessoal, vestidos aqui pessoal a partir de 13 reais apenas Tô falando diretamente do Moda Centro Santa Cruz do Setor Branco Trazem pra você pessoal essa oportunidade Massa e a moda feminina pessoal, olha só O telefone que ele passa tá bem aqui 81 Pernambuco, 9 da frente, 89 47 95 e 22 Pessoal, olha só Que maravilha aqui ó, muito bonito Simplesmente um show Os modelos diferenciados que vocês estão acompanhando Olha só, quer mais mercadoria diferente? Olha aqui Lembrando, se inscreva aí em Michel Santa Cruz Toda a mercadoria do Moda Centro Que vocês encontram nesse canal aqui Então não perde tempo não e segue a gente aí Deixa um comentário Pessoal, olha só que legal Esses daqui de cima pessoal, que é o mais bonito Que eu encontrei, achei 13 reais, 13 reais apenas O maior preço desses daqui tá de 20 reais Deixa eu voltar Pessoal, 20 reais aqui ó Olha só que bonito Tá vendo que lindo aqui? Os modelos mais lindos que o outro Então é isso, show de bola Como é que tem sido aí a senhora, o trabalho? Caneladinho Caneladinho Excelente, muito bom A partir de quantas peças? Pedido mínimo para entrega para as excursões Dez Dez peças? Excursões, transportadora A senhora faz Correios Faz também Faz também? Pessoal, olha aí que oportunidade Vocês sempre me perguntam Então tá entrega A partir das peças Correios, excursões e também transportadora Olha só A variedade da gente aqui é nova Tá vendo? Coisa mais bonita Então é só você chegar a gente Que a gente faz acontecer Então é isso aí Olha só o nosso contato Tá bem aqui ó Que bonito Márcia Moda Feminina Nossa marca Telefone é 81 Pernambuco 89 47 95 22 Moro assim Santa Cruz Setor Branco Rua All Box aqui 62 e 64 Olha o estragão da moça aqui ó Segue a turma aqui No estragão, tá bom? Então é isso aí Estamos feitos pessoal Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Diz que já através Esse canal Pra enigar o caminho A gente vai fazer isso Leve esse tempo Pra quem tá começando Anotar seu elogio Ganhar seu dinheiro E é caro Liga pra gente sempre Tá bom? Então é isso Pessoal, olha só Como ficou estranho aqui ó Então Acho que vão dar uma reformada No box aqui Ficou um espaço bem livre aqui ó Bem legal Olha só que lindo Lindo demais aqui Show de bola